Esse Bob Esponja né, eu não sei de coleção, é uma coleção de, vai ser Guindervo, mas não é Guindervo, é outra marca, ele, bem bonito né, ele é pequenininho tá, tô aqui na mão, se guarda na mão, ele, na verdade ele vem assim né, ele se encaixa, ele é bem, ele tinha outras, outras figuras né, outras coleções dele, também havia esse aqui sentado né, tinha um Senhor de Esquerqueijo, ou uma música aqui, porque ele tá bem bonito né, Eu fui o teste da antiga, então já tinha uns 4 nossos comigo, aqui o Bob ó, Aqui tem alguma coisa falando da marca, sobre esses dias, né, de coração não tem nenhuma tá, eu tenho, Eu tenho outro Bob Esponja de Game by the Next, mas eu não consigo, é, pegar e mostrar, E aí E aí E aí E aí